Vai, 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 coloca, coloca! Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Ai, caramba... Fala, galera! Beleza? Aqui é o Spectro. Bom, galera, no vídeo de hoje, trago aqui mais uma gameplay de Skywars, depois de 10 mil anos. E eu chamei aqui o DKX pra me carregar. Fala aí, mano. Salve, rapaziada! Beleza? Meu nome é... E é isso aí, galera. Nós vamos estar aqui jogando umas teams. Tomara que nós ganhe, porque... Eu vou carregar, né? Tem que ganhar pra ficar bonito, mano. E, rapaziada, se pegar muito like esse vídeo aí, eu vou arrastar o Spectro pra um HG e nós vamos gravar um HG. É isso aí. Bora lá pras partidas. Ah, tô sem fake, mano. Fica tranquilo, ó. Eu vou com o kit aqui... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tranquilo? Fica tranquilo. Vamos, vamos. Ó, vai de armor, hein, mano. Que armor? Deixa eu pegar o primeiro... Você vai de scout, né? Tá lagado essa partida, não tá? Não, só pra você. Ah, não. Tô tranquilo aqui. Deu uma... Um lag mental aqui, tá ligado? Normal, normal. Mano. Fala mesmo, Spectro. Oi? Fala, vou falar. Ó, tem um cara aqui. Sim. É, eu tô vendo. É um nubizinho, né? É. Calma aí. Morreu já. Morreu? Boa. Matei um aqui. Peguei um capacete de Dilma. Matei outro. Errou. Boa, boa, boa. Fala que você caiu, mano. Aê, meu Deus. Deixa o cara vir, Caio. Errou. Nossa, ele já errou, velho. Tá, tem dois atrás, Caio. Não, tá atrás não. Eu vou ficar atacando flecha. Vou tacar um, né? Só acertar. E aí, mano? Vou comer ele aqui. Boa, boa, boa. Oxe, pensei que tinha um cara aqui por perto, mano. Nossa, Caio, quase que você me mata, velho. Deu que de susto? Não. Nossa, ó. Quase que esse cara me matou, mano. Meu Deus. Eu vi, eu vi. Ó, ó. Vamos nele, ó. Confia. Catei outro. Boa. Ah, queria pegar kill. Só pra falar que me carregou, né? É lógico, né? Tô com quatro kills já no Sky Wars. Tô com cinco, mano. Tô com cinco. E aí? Sou horrível no Sky Wars. Ó, dois caras aqui. Vamos caminhando ele com as flechas. Eu não tenho flecha. Nossa! Esse... Essa perk aqui do cara, velho. Ó, tem só mais uma bolinha. Tem que usar com a sabedoria. Uh, sem risco. Chegando. Cuidado, Caio. Matei um. Nossa. Hoje o pai tá bom no Sky Wars. Vai, cai... Agora, derruba, derruba. Matei. Mano, o que é isso? Um monte de mini zumbi. Você não pega kill? Nossa! O cara pegou mesmo, velho. Filha da mãe. Não, agora vai ter que correr atrás de kill. Ô, mano. Saudade daquilo que a gente ainda não viveu, espectro. O quê? Ah, nossa. Lembrei agora. Gado demais. Ah, peguei mais kill. Peguei mais kill, mano. Não pegou, não pegou. Peguei sim, tô com sete. Você tá com seis. Ah, mentira, mano. Como que você me deu sete, mano? Não sei. Por que que só cai a minha... Como que é o nome do outro aqui? Minha caixa? É, também não sei, mano. Ah, porque eu sou mais bonito, né? Aí os caras falam, vou botar a caixa dele que ele é mais bonito. Ah, tá. Cola aí, Caio. Eu tô aqui no meio. Você acha que você é mais bonito que eu, espectro? Nossa, peguei mais fire expect aqui, velho. Acho. Hein, espectro? Já respondi. Respondi já. Ô, louco, mano. Eu tô muito bonito, mano. Você já me viu? Já, mano. Olha os caras ruxando. Matei um. Eu vou pegar aqui o meio de baixo. O meio de baixo. Nossa, ferrou, espectro. O que aconteceu? Espera. Bosta. Mano, eu tô meio ler, hein? Mas... Dá pra matar. Vou ruxar aqui nesse cara. Nossa, eu tô jogando muito, espectro. Que que é isso, mano? Tô... Cristiano Ronaldo do Skywars aqui no bagulho. Ó. Matei. Mais um. Matei. Matei também. Nossa, o banho tá bom hoje, hein, mano. Ô, louco. Vou virar o deus do Skywars no bagulho. Vai mesmo. Cinco mil likes, eu viro um deus do Skywars. Calma que eu tenho uma picareta aqui. Ah, tá achando que vai me trapar, rapaz? Tem mais dois só. E eu não tô vendo eles. Já quantos kills? Ah, dez, né? Sério? Aham. Mentira. Lógico que não. Não minto. Ah, tá. É sério mesmo? Você tá com dez kills? Sim, sim. Menos sete. Ai, meu Deus. E aí, par. Você vai pegar tudo? Ah. Ai, não deu tempo. Eu tô com 101 souls. Nossa, que bosta. Eu tô com 3029. Nossa, é bom mesmo, hein. Ai, que cara chato, mano. Uma estraga prazer. Bota essa parte no vídeo. Eu vou colocar você falando pra eu colocar. Ai, que cara chato, mano. Eu não vou mais gravar, não. Vou sair. Eu vou quitar. 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 Não, não. Não quita, velho. Não quita, mano. Desliguei o mine aqui. Desliguei o PC. Não, mano. Volta aí, velho. Ai, ai. Nossa, o cara vai me matar, velho. Bom que mate mesmo. Não vou te ajudar, não. Nossa, ele sobreviveu, mano. Como assim? Ó. Não! Nossa, o cara errou o buzzer, viu? Não! Sobrevivi. do céu. Ó, matei um. Matou mesmo? Ai, ai, ai! Não faz horrível, mano. Quase coloquei o bloquinho ainda. Ia fazer o maior MG block, parça. Mas o cara, sei lá, mano. Os gringos me dá mais cabelo, parece. Não, é choro. Nossa, vamos ver. Deixa eu colocar esse blazer aqui, tá ligado? Morre, morre. Morre! Peguei o bloco. É, beleza. Vai lá só com o bloco só. Bloco e espada, né? Isso quer dizer. Não, você não pegou a espada. Peguei sim. Não pegou. Peguei sim. Por que ela está na minha mão aqui? Dropa aí então. Você quer ver? Você quer ver? Aham. Então cadê você? Eu estou aqui no meio. Já estou encantando ela até. Você tentou dropar e não tinha nada, né? Não? Dropei? Droppou sim. Ó, vou matar dois caras aqui ó. Matei um ó. Matei dois. Que isso, véi? Ah, é bom, né? Que isso? Veio mó dano em mim de nada. É, os caras estão testando um anti-hack aí que você usa. Não! O cara vai me derrubar, véi. Cadê você? Tô vendo. Não, mentira. Não tô vendo, não. Mentira, mano. Morreu? Eu morri por causa da galinha, véi. Matei. Mano, a galinha nasceu e o meu bloco bugou, véi. Jimmy Darn... Jimmy Darn... Jimmy Darn... Jimmy Darn... Que que é isso? Jimmy Darner! Jimmy Varner! Jimmy Hunter! Jimmy Hunter! Jimmy Furney! Jimmy Chosen! Você tá doidão, Caio. Bigini Chosen? Te conheço o Bigini Frozen? Que isso, mano? Te conheço o Bigini Frozen? Olha lá o Bigini Frozen caindo. É. Sobreviveu, véi. Sobreviveu, sobreviveu. Não vai, não vai sobreviveu. Olha lá! Olha o Bigini Frozen aqui, ó. Caindo. Vai cair de novo. Subiu tudo pra cair. Iiiiiiii! Iiiiiiii! Que isso? Cadê, mano? Não consigo tampar água dos caras. Tá subindo água na água, cara, véi. O cara fez água infinita aqui, mano. Nossa, é o Bigini bosta esse vídeo, né? Vai, tio, tampa. Eu já tampei. Tem água aqui embaixo, véi. Por isso que tem água aqui ainda, mano. Tem nada. Tem sim, mano. Pô, você quer mentir pra mentiroso? O cara tá subindo por ela, véi. Mano, eu tampei tudo aqui. Não é essa de cima, não. Ele colocou embaixo, véi. Ah, é? Ela acabou de subir. Olha lá. Vai, derruba, derruba. Vai, vai, vai. Não! Fica tranquilo, ó. Ele acha que ele vai sobreviver. Cadê? Ele tá em... Ó, vou te mandar as cores certinho. Tem mais. Ele tá subindo. Ai, ai, ai. Nice, nice. Vai, derruba, derruba ele. Ele tá na água, tá na água. Tá na água. Não cai, véi. Pelo amor de Deus, mano. Iiiiiiii! Mano! Mano, se você perder, véi. Relaxa, ó. Nossa, ele vai subir, vai tampar a água, véi. Ele tá tampando a água, véi. Tampou... Vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra. Ai, ele tampou as duas, véi. Ele tampou as duas. Vai, vai, vai. Coloca, coloca. Olha o Patrícia. Coloca, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Iiiih! Ai, eu... Como que eu faço isso? Ai, caramba Ai, moleque Pega nós Ai, então tá lagado, mano Não é possível Nossa, mano Vou passar mal, velho, tanto aí, mano Vê se ele tá vendo Vê se ele tá vendo Tá, tá vendo, tá vendo Nossa, mentou, mano É bom, né, mano Nossa senhora, velho Respeita a nós que jogou a vida inteira Tá chorando muito, mano Meu Deus E aí, e aí, onde ele tá, espectro? Ele tá me vendo? Tá em cima de você É, tá bem em cima de você, na verdade E uma maçã, né Nossa, chorei muito agora, velho Na moral Vai Segura nós Segura nós Isso, mano Deve ser uma Situação difícil, né, mano Pra quem sabe Até o difícil fica fácil Ó, é Esse é o DKX Tô indo pro meio, mano Vai, pega o bolo Já tem cara aqui, velho Ele tem fire aspectos Caio Help me Tô aqui, tô aqui Ai, meu Deus Não, acabou minha bolinha Não O cara me deu muito Kinoak, tio Tô vivo Só vai, moleque Lingo serve Aí eu try Vai ter que carregar Igual eu carreguei aquela última lá Mano, olha o cara, velho Só fica correndo, tio Matei Tá Aí sim Ó, tem umas rotatórias aqui Dois, na verdade Tô vendo Três, na verdade Um Nossa Que isso O cara tem bagulho de KB, mano É, foi esse cara que me matou Esse pá Que eu voei Oi Ixi, mano Ixi Cai, cai no bait, mano Lembrei que meu PC foi pro Quer dizer, meu HD foi pro brejo E eu não tô com os mesmos modos, tá ligado Mentira, eu tô com o mesmo Só que eu tinha pegado Um hacker a mais Que hacker o que, mano Que isso, velho O cara traz, mano Tá achando que vai fugir agora Nossa, help, caiu Rápido Matei um Rápido, help Ah não, o cara desistiu Matei dois Ele desistiu, ele desistiu Ai, cai na lava Não, espectro Meu Deus É, não é o que aconteceu Matei Mano Vamos fazer isso Relaxa, aqui eu venho Será que ele vem? Não é possível Ó Vai ganhar então É isso Ah, falei que já Ó, tem um cara com Um manicom aqui atrás Ó, vai correr já Morreu? Nossa, o último cara Tá lá com ele, velho Não, agora ele foi burro Tá ligado Ganhei GG Então galera Esse foi o vídeo, né mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí, beleza? Dá like mesmo Porque se pegar muito like O espectro vai gravar um HG Volta HG Falou galera Até o próximo vídeo Falou Tchau, eu sou lindo Um beijo Tchau 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 Tchau